Mere mehebub Mere mehebub, merebir, merevô khubi Mere mehebub, merebir, merevô khubi Mere mehebub, merebir, merevô khubi O que o que quer nos tornar-se a vida Que eles sempre nos tornar-se a vida A vida nos tornar-se a vida O que ele quer�리ça a vida Ameer-Thia que é uma vida Eu quero falar eles Eu gostaria da parte dos que eu quero? Eu quero falar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.